Veja esse depoimento do Leandro, um aluno que adquiriu o curso de perícia civil trabalhista para dentistas e recebeu duas nomeações uma semana depois de fazer o cadastro no TJ. Olha lá! Grande Geraldo! Amigo, quero te agradecer todo o apoio aí que tens me dado nesse novo caminho que eu tenho trilhado. Não vou deixar de atuar como dentista, mas como tenho alguma flexibilidade em horário, me surgiu a ideia de atuar como perito, pois já tenho 14 anos também de profissão, especialista em implantes dentários. Contratei o curso do Geraldo, apareceu para mim no Instagram, e duas semanas depois que eu contratei o curso, já tive duas nomeações na sequência, então estamos aguardando alguns despachos ali, e sem palavras o Geraldo tem dado todo o apoio, toda a atenção, até me surpreendeu o quanto ele te entrega, né? Então, muito obrigado aí Geraldo, um abraço e fica aqui minha indicação para os colegas.